O Zumbi Mutante, aí, aí, oh! Zumbi Mutante! Deixa eu falar! Meu Deus! Olha isso! Olha o tamanho disso, velho! Não sei, eu sei o que ele deu. Ele chama outros zumbis! Nossa, que isso! Olha isso, velho! Mata! Ele recuperou a vida, ele recuperou! Gente, ele é imortal! Corre, corre! E, galera, beleza? Com aqui pra mais um vídeo. E hoje, galera, nós estamos aqui para mais um vídeo de Minecraft para o canal, meus queridos. A gente entrou aqui na versão mais recente do Minecraft e adicionamos uma coisinha diferente que, basicamente, vai transformar os mobs em mutantes, mano. Então, se prepara, porque tudo que você conhece do Minecraft vai se tornar mutante. A gente vai ter aqui, tipo, Zumbi Mutante, que é muito conhecido. Temos também Esqueleto Mutante, temos Afogados Mutantes, temos Zombie Pigmo Mutante e temos Feios Mutantes. Vem aqui, Johnny, no! Johnny! Peraí, me desculpa aqui, meu querido, porque o único feio aqui é você, Alexei. Vai deixar no... Nossa, então todo mundo é feio, só você que não é feio, Johnny. Não, Alexei, você... Ah, me desculpa, o senhor. Me desculpa! Precisa, Alexei, calha a boca. Ai, eu sou o Johnny, eu sou o Johnny, eu sou lindo. Ai, eu sou o Johnny, eu sou o Johnny. Deixa o Johnny, deixa o Johnny. Deixa ele ter espaço pra falar, deixa ele ter espaço pra falar. Alexei, que... Misericórdia, Alexei, que... Ô, Cole, então... Quem é o soberano maravilhoso aqui é você, né? Ah, eu sei, eu sei, realmente, realmente. Olha só, meus queridos, é o seguinte, meu povo, a gente vai atrás dessas coisas, dessas criaturas, tá bom? E simplesmente, acho que elas spawnam, né? A gente tem aqui um portal para o Nether, que inclusive a gente vai nele depois. Olha, tem umas coisas aqui, eu vou pegar ouro, item de ouro, isso daqui... Ladrão! Ladrão é você que tá pegando tudo aí, ó. Quem tá pegando tudo, não é? O Johnny vai suco o negócio ali, velho. Ó, e a gente pegou aqui, galera, Netherite, justamente, né, pra gente não morrer no joguinho. Então a gente não... Mano, quem morrer com isso daqui tem que ser muito ruim mesmo. Tem que ser nível Cole, entendeu? Nossa, farpando o Noah vai deixar de graça. Não fez nada pra tu, Cole. Vamos fazer o seguinte, primeiramente, vamos lá pro meio da floresta, meus queridos, porque lá no meio da floresta a gente vai conseguir, de repente, encontrar um zumbi embaixo das árvores, ou então um Creeper, tá ligado? Essas coisas a gente consegue encontrar. Só vou pedir pra vocês prestarem muita atenção, porque as criaturas mutantes são muito mais, muito mais fortes, entendeu? Então fiquem atentos aí o tempo inteiro, fechou? Tão vindo aqui comigo? Ah, que barulho é esse? Ó, Cole, eu tava vendo essa árvores aqui e eles spawnam... O Zumbi Mutante aí, ó, Zumbi Mutante! Deixa eu falar! Meu Deus, olha isso! Ah, amiga! Olha o tamanho disso, velho! Não sei, eu sei que ele deu... Ele chama outros zumbis! Nossa, que isso! Olha isso, velho! Mata! Olha, ele recuperou a vida impressora! Ele recupera, ele recupera! Gente, ele é imortal! Corre, corre! Mata, 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 que dá! Ele é imortal, não dá pra matar! Ele morre e regenera a vida! Vai! Vem todo mundo pra cá! Corre, corre, corre! Não morre não, vai embora, vai embora, rapaziada! É isso que ele pega a gente! Meu Deus! Matei! Conseguiu? Matei! Certeza que ele deu uma dentada! Eita! Não, não, Alexei! John, 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 ele dropa alguma coisa, meu querido? Só pra saber mesmo. Dropou aqui. Aqui. Depois isso, isso, isso. Obrigado! Nossa, dropou bastante coisa! Enfim, enfim, vamos fazer o seguinte, vamos continuar por aqui, porque de repente pode spawnar Creeper ou... Não sei se o esqueleto vai spawnar de digital. Era bom a gente tentar subir as árvores pra ver se a gente consegue ter uma visão maior, tá ligado? Eu vou pegar umas madeiras aqui pra subir a árvore. Vou pegar umas madeiras aqui. Vamos pegar uma madeira pra que a gente sobe. Nossa, Johnny, sai da minha frente, aberração. Eita! Gente, o que é isso? Quem colocou fogo? Fui, eu sei. É o Johnny com fogo, olha. O Johnny tá com fogo. Não, não fala nada aqui. Sai, Johnny! Aberração! Quem chama alguém de aberração, mano? O que o Johnny tem de feio, ele tem de chato, né? Imagina o quão chato ele é. Nossa, sei lá, lá, lá. Só pra vocês terem ação. Ó, vamos subir aqui nas árvores pra ver se a gente encontra essas outras criaturas mutantes. Vamos lá. Tá, ó. Nossa, eu estou vendo uma cofota aqui. É o esqueleto ali, ó. Alexei, ó, deixa eu ver. Gente, fica de olho, ó. O que pode spawnar aqui, se eu não me engano, é Creeper. Creeper spawna de dia, certo? Ai, que isso, gente? O que foi? Eu acho que sim. Tá, mano, por que o Alexei tá sozinho lá atrás? Não, por que que eu sou eu, mano? Gente! Eita, que estilo tamanho do Creeper. Olha, falando de arma, ele apareceu. Ele vai explodir! Ai! Mano, por que só eu não fico sozinho, véi? Gente, ele explode, mas volta... Gente, vamos lá, mata-nele. Galera, me ajuda. Alexei, você pode voltar. Alguém morreu? Vem aqui, no ar! Ah! Não for nada, sué. Cadê? Cadê o Creeper? Ah, eu tô chamando Creeper. Você é ele. Vamos, 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 vamos matar ele. Gente, ele é um Creeper que explode, mas não explode, tá ligado? Eita, Johnny. Não leva ele perto do portal, não, Alexei. Alexei! Nossa, Alexei, foi mais isso, não. Ele tá me matando. Alexei morreu. Burro pra caramba, hein, mano. Mano, ele vim matar, véi. Morreu a explosão dele muito. Ai, ai, ai! Ah, alguém me ajuda, quem me ajuda. Morre, morreu. Morreu. Eu morri, tropa. Encontramos também, né O Creeper, agora falta Deixa eu ver, a gente vai ter que esperar anoitecer Você esqueceu A gente encontrou mais um também O esqueleto, o super rato O Alexei, vem aqui todo mundo Alexei, John, John, Alexei, cuidado para não morrer Pelo amor de Deus de novo, e nozinho A gente agora vai tentar procurar os afogados Se eu não me engano, nessas águas tem os afogados Dessa versão, a gente pode ver Como é que você vai encontrar eles? Olha ali, tem o Alexei, olha aqui É o super? O mutante, ele tem um tridente na mão Meu Deus do céu Ferrou, ferrou Você acertou o tridente no meu bucho Tá atindo o tridente Meu Deus Mano, ele tá com o tridente na minha cara Volta, volta Vai, acudência aqui, vai, acudência Vai, vamos, vamos Toma, toma Imbécil, toma Vai, eu tô morrendo Regaça, regaça, regaça Nossa, ele recuperou Ele regenera, deixa eu respirar Respira e volta, respira e volta Vai Vou morrer, vou morrer Toma a boca trouxa Imbécil Toma Ai, eu tô morrendo Nossa, não tem só um deles não Mano, como que ele regenera, meu irmão? Vamos matar esse aqui Ah, ele tá quebrando Ele tá quebrando o gol Olha aqui, tá vermelho, ó Nossa, mataram o golfinho ali sem querer, velho Nossa, foi mesmo Vai, vai, volta pouco, volta pouco Eu acertei outro monstro Sai Morreu Toma Alguém me ajuda, aperte Morreu Morreu Ele entrou pra ouro Sai, é meu Gente, tá tudo bem aí? Foi, 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 foi Acho que foi Galera, agora a gente pode ir pra uma região desértica, né? Região Aonde a gente pode encontrar aquele outro tipo de zumbi, meus queridos Eu acho que era pra lá que a gente vai Vamos lá Tem outro zumbi diferente, taço Que é o zumbi Mal do deserto Isso Mas aí Ah, tá É o husky, né? Acho que é isso mesmo Não sei qual é o nome Siberiano Ih Olha aqui o tridente Será que eu consigo pegar o tridente? Consegue, bota o direito É Com a mão vazia, né? Dá licença Não dá pra pegar, não 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 dá pra pegar, gente É, não dá pra pegar Sai, sai Gente, eu acho Será que não tem deserto aqui, mano? Ali com outro, outro, ali, ó Outro botãozinho na frente Não, não vou matar o botãozinho, pelo amor deus Sai, sai, sai de perto A gente já matou um deles A gente já viu que o bicho é forte O problema é esse Deserto pra esse lado aqui, ó Mano Eu não tô pedindo o deserto de procurar, não Ó, eu acho que é agora Aqui, ó Meu Deus Ele esplorou aqui Vai, bota Toma, toma Ah, eu acho que ele morre umas três vezes, tá ligado? Ah, ele meio que tem três vidas, tá ligado? É, ele morre de morte morrida, depois ele não morre Sai de perto, sai de perto, sai de perto Vai Eita, eita Ele fez isso pra você, ficou Vai, agora bate, agora bate Foi, morreu Gente, gente, gente Não sou um bicho, não É porque é bem parecido, sabe? Gente, ó Vamos fazer o seguinte De estar anoitecendo, provavelmente a gente vai encontrar os esqueletos, mano Pra quem não sabe, tem esqueleto também Né, que é o esqueleto aí Mutante, mano E ele é zica do baile Eu só não sei se ele taca, tipo, as flechas explosivas ou algo do tipo, mano Mas eu sei que tem esses esqueletos Conta aí pra nós, Alex aí Quais são as suas habilidades? Não sei, me conta pra você, Johnny Ô, Chora Pilantra Vai deixar, Alex Você viu isso aí? Tô chocado Ô, gente, fica esperto Porque, ó Vai ficar de noite, aí vai ficar mais fácil Porque daí ele vai spawnar não só esqueleto Mas também zumbi, creeper Vai spawnar um monte Enderman, sei lá Pode spawnar qualquer coisa, meus queridos Qualquer coisa Pior, né? Pode spawnar todos os dias que já apareceu É, então fica atento aí Eu tava ficando de noite, mano De noite, mano É tenso, mano E aí, tem o portal do Nether ali Que eu vou conseguir acender E ir até lá pra gente encontrar os zumbi pigmans E também os wither skeletons Ah, não me disse que tem esses bichos também Tem zumbi pigmans, sim Pelo que eu vi, tá ligado? Então, mano Ó, já ficou de noite Em qualquer momento Ó, ele, ó Apareceu Só que o Enderman aqui é normal, ó O Enderman é normal O nome aqui apareceu O bichão, eu tô ligando Não, o Enderman Olha o Alexei O Enderman, aparentemente, é normal Vamos dar uma volta Vamos dar uma volta Caranha, parece que também é normal Ali, ali, ali O que é isso? Ali, ó Zumbi Zumbi mutante Eita, parecia outro zumbi mutante Ali, aqui tem zumbi mutante Tá correndo, tá correndo, tá correndo Nossa senhora, rapaz do céu O bichão corre Eita, tá saindo coisa demais da terra Que isso? Esqueleto Esqueleto, gente Eita Esqueleto Toma Mata o Alexei Toma Ele taca flecha mesmo? Olha lá Olha lá Nossa, ele taca um monte de flecha ao mesmo tempo Mano, tem que matar o zumbi logo, mano Ele tá spawnando outros zumbis Eu vou morrer Galera, galera, galera Partiu o Nether Partiu o Nether Vamos, vamos, vamos Como foi logo aí? Acende o portal que a gente tá segurando eles Meu Deus, tá saindo o zumbi do chão Acendi Eita Ai, meu Deus Eterno esqueleto, corre, Berg Meu Deus, não vai dar tempo Cheguei Cheguei Fui pro Nether Fui pro Nether Construindo o terreno Consegui também Consegui também Mano, fui pro Nether Cadê? Vai morrer Eu não consegui Eles tão me puxando Ah, como morrer pra lá Vá com as duas palavras Ah, Alex, ainda é tempo de você voltar, meu querido Mano Tá, sim, relaxa Tá, vamos ficar calmo Vamos respirar Eles vieram pro Nether Ah, você tá de sacanagem, né? Você tá de sacanagem Uh Mata, mata, mata Esse zumbi aqui é brabo, Fih Nossa, eles vêm pro Nether mesmo, mano Vamos por aqui Vem por aqui, vem por aqui Tem outro zumbi aqui Ah, eu vou morrer na lava Nossa, o de olho é bom Olha o zumbi de espada da peste Aquela, gente Tá, pega O coelho que eu percebi O zumbi de pigma gigante Olha lá atrás Aonde que ele tá? Apareceu aí? Olha ali Ali, ó Olha só da espada deles Meu Deus Olha o zumbi de pigma, mano Que zica Esse aqui é o zumbi de pigma maromba É O delas trevas aí Mano Ai, 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 ai Pega É Regaça, regaça Mano Os bichos no modo mutante Fica muito mais difícil, velho Olha isso Será que ele droga essa espada dele? Olha o olho dele muda, Kuo Tá vermelho É, nessa parte que ele morre É a última forma dele Vai, falta pouco Morreu Aqui outra, Kuo Aqui um mini É um mini, Kuo O mini mutante O que é que é que é atrás? Tão batendo em mim aí, seus pilantra Vou pegar pra você ver o mini mutante aqui atrás O outro Minim mutante Derruba ele Idiota Derruba, 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 derruba. Não, derruba eu, mano. Boboca. Cai, cai. Gente, é o seguinte agora. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar alguns blocos aqui para a gente encontrar uma fortaleza do mundo. Eu também não tenho. Oxi, quem bateu. Oxi, quem bateu. Mano, tem alguém me batendo também. Oxi. Zumbi. Ai, que isso é o zumbi. É o zumbi, é o zumbi. Mata ele, ele está na última já. Tem algum botão antivisível aqui? É o zumbi, é o zumbi, Alexei. A gente tem que ver. A gente tem que ir atrás daquele wither-esqueleto, mano. Deve ter um wither-esqueleto. Vamos lá no fortaleza. Ó, não sei, vamos procurar uma fortaleza. O problema é encontrar a fortaleza, meu querido. Eu acho que a gente não morre de queda, sabia? Deixa eu pular daqui para testar. Testa lá, Cobra, para ver se a gente morre. Não, mano. Nossa, leva pouquíssimo dando. Leva pouquíssimo porco atrás de Togo. Meu Deus, ele é ventante. Não olha para trás, não. O do de porco tem atrás dele. Ferrou, ferrou. Cadê aqueles bichinhos para a gente pegar carona neles? Aí, você acha que dá manga. Espalha na uns, espalha na uns. Johnny! Foi, Petty. Essa areia caiu. Essa areia caiu aqui, ó. Toma, toma. Mateu, Johnny. Gente, ó, vamos fazer o seguinte então, ó. Deixa eu ver. Ali na frente é uma fortaleza. Vocês conseguem enxergar? Ali na frente, ó. Será que dá para a gente ir para lá? Gente, pega mais bloco aí. Toma aqui, toma aqui, ó. Vai, eu dou cover aqui atrás. Gente, tem um marombo vindo atrás da gente. Tô colocando bloco aqui. Nossa, como é demorado. Alicô! O quê? Olha o bichinho aqui, meu irmão. Ih, é. Monta nele, monta nele. Ah, é mesmo. Eu consigo montar. Pincela. Se você montar, você vai afundar ele. Vai lá, Dio, vai lá, Dio. E a gente precisaria de um negócio. Gente, 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 ó. Vamos fazer mesmo desse modo que eu tô fazendo aqui. Que a gente vai fazer a ponte aqui. Vamos tentar fazer essa ponte aqui, né? Mas, de repente, a gente pode encontrar o Iter Escaliza. É o dos piques. É o dos piques. Mas será que aparece? Eu vou ficar indo daí, hein? Talvez. Como você não dá uma pequena para outra pessoa, mas eles quebrando bloco enquanto você tá fazendo a ponte? Então, toma. Não seja por isso. Pega aí que você... Toma aqui, Dio, eu tô com bloco. Não, eu não quero não. Não, vocês são muito preguiçosos, velho. Passa por novo, passa por novo. Vai, Nô. Pega lá, bloco. Estou bem lá atrás. Dá licença. É por isso mesmo. Já tá perto. Alexei, será que você vai tomar dano de lava? Ó, para, hein, Dio? Para de graça. Não, não. Não toma, não. Toma, não. Se eu cair, você vai junto. Lógico que tomo. Alexei pegou fogo e morreu? Não, mas eu não. Oxi. É porque seu fogo é tão alto que não tomou. Acabou, acabou. Põe, vai, Alexei. Faz a ponte. O fogo não é tão alto que ele tomou dano. Nossa, esse aqui é o novo bioma, meus queridos. Novo bioma. Que massa. Alexei, faz uma escada lá para cima e talvez a gente consiga... Tá nevando. Acaba o bloco. Olha lá. Isso são cinzas, tá? Nossa, Alex, você deve derrubar? Não. Vou não. Nossa, olha o Johnny. Seu dente gigante miserável. Vai, vai lá, vai lá, vai lá. Vai dar ponte. Gente, não derrubem um ao outro. Ei! Alexei, cacilo. Pensei em perder. Vai, Johnny, pelo amor de Deus, toma cuidado. Seria uma pena se ele caísse. Ai, meu Deus. Que isso? Nossa, pulou uma magma no coco do Johnny, velho. Ai, encontrei! Ali! 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 Gente! Ai, o enterosqueleto mutante da Alivar ferrou. Ai, o que é isso? Ele é diferente. Ai, que pet é essa que tá me jogando? Cadê, mano? Não tô vendo. Alexei, eu vi um ali, mano. Ah, pega. Olha o tamanho de juriscrição dali atrás. Tá parecendo Alexei maromba depois que vem da academia. Olha o cara dele, como é que ficou. Eu caí na água. Derruba ele, derruba ele. Ai, co, tá caindo tudo. Sai daqui. Vocês deram bole pra mim, gente. Eu morri. Ai, co, bexiga do céu. Olha o Zubpigma mutante vindo, gente. Ferrou. Eu não tenho... Ai, meu Deus. Ah, mano. Ele derrubou de novo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu, gente. Olha. A gente veio aqui que jogar Minecraft com uns bichos mutantes, mano. É muito difícil. Eu tô atrasado. Estorvido. Eu morri. Eu morri. Tá bom, gente. Tá bom. Todo mundo já morreu e tem muito bicho aqui atrás da gente. O negócio é brabo. Mas eu curti bastante, né, galera? E espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem curtiu tem que deixar muito like, inscrever no canal, ativar o sininho. Tá lagando muito, mano. Acho que é porque o menino tá lá no Nether. Vem, vem. Sai do Nether. Volta. Morre aí, volta. O negócio é louco, né? Mas pelo menos mostramos aqui pra vocês que tem bichos mutantes agora, né? Os mobs são mutantes aqui no Minecraft. E olha só como ficam as criaturas, mano. Ficam simplesmente muito mais fortes. Ficam, tipo, como boss. E ainda por cima com muita vida, mano. Eles, tipo, revivem três vezes, mano. Só pra vocês serem, eu sou um bagulho é brabo. Mas quem gostou deixa like, se inscreve no canal, ativo se não que é importante, tá bom? Vamos lá, tumba. Faró! Dos bichos mutantes voltaram pra tumba. Valeu, falou e eu fui! Tchê, vô savior de 4. Tchê, vô! Tchê, vô! Tchê, vô!